Olá, sejam bem-vindos ao canal do Mané com Araújo. E antes de começar o vídeo, preste bem atenção nessas dicas. Se você não é inscrito no canal do Mané com Araújo, é bem simples. É só você digitar no campo de pesquisa Mané com Araújo. Clique neste primeiro link. Depois de clicar no link, você clica aqui no botão inscrever-se. Vai aparecer aqui um sininho do lado, você clique neste sininho. E aqui você clica neste botão, enviar para mim todas as notificações deste canal. Clique em salvar. Assim você receberá no seu e-mail todos os vídeos que o Mané com postar, todos os vídeos novos. Você pode seguir o Mané com também no Facebook. É só você digitar aqui Mané com Araújo, clicar aqui nesta foto. Você clica aqui em seguir. Depois que clicar em seguir, você marca esta opção aqui, ver primeiro. Assim aparecerá todas as publicações do Mané com Araújo e você não perderá nenhuma live. Você pode acessar também o site manecoraújo.com.br e saber um pouco mais sobre o artista, ver suas obras e clicar aqui neste botão Loja Virtual. Aqui em Loja Virtual você encontrará todos os DVDs do artista. DVD aula sobre paisagens com rios, rosas, ondas, mar bravo, caminhos da terra, cachoeira. Tem bastante DVD e você poderá comprar no cartão de crédito e dividir. Então é bem simples. Inscreva-se no canal, siga no Facebook e acesse o site www.manecoraújo.com.br Bom vídeo para vocês! E aí gente, tudo bem? A Dora já está online. Dora já está online! Flávio Soares. Flávio! Sueli Fagundes. Sueli! O que mais está online? Leila Mendes. Leila Mendes! Olá Leila, tudo bem? José L. José L. José L. José L. Grande artista plástica. Tudo bem gente? Obrigado aí por estar seguindo mais uma live, né? Talvez eu venha fazer uma, duas lives por semana, talvez. Porque quando se faz muita live, cansa, né? E eu procuro criar coisas diferentes. O meu objetivo é esse. Todo dia fazer algo diferente. Tentar passar coisas que eu acho que as pessoas ainda não sabem. Então vamos aí criar mais uma live, tá? Que será uma floresta em preta e branca, tá? Com veladuras coloridas. Olha que legal! Veladura com as tintas fluorescentes, tá? Eu sei que muitas cidades não tem a tinta fluorescente para vender, da Corfix, né? Ô gente, mas se você não encontra na loja do lado aí do sua casa, ou na sua cidade, você pode muito bem comprar na internet. Tem muitas lojas boas aí, né? Nós temos a Armazém das Artes, né? Que é aqui de Belo Horizonte. Tem Fruto da Arte. Tem muitas lojas que vocês podem fazer se comendo. Vale a pena. Eu falo que eu sou apaixonado. Eu sempre fui muito apaixonado com essas coisas muito coloridas, né? Fluorescente, incandescente, iridescente. Tudo sente. E aí é o seguinte, nós vamos... E essa tinta é muito interessante, que acende no escuro, com a luz negra, né? Aí de Goiás, aí ó, né Leila? Vocês viram aí a maravilha que é aquele quadro que eu pintei ao vivo aí? Que quando eu coloquei a luz negra, o povo ficou bobo. Porque é muito lindo, né? Lembra muito o filme Avatar. Então, vamos aí pintar uma floresta preta e branca com veladuras coloridas, tá? Nós vamos sortear DVDs hoje e também vamos sortear revistas. Então é bem simples. Na última live, na última live que nós fizemos, durante as duas horas que nós estivemos online, seis mil pessoas assistiram. Então se todo mundo tivesse compartilhado, já dava a meta que era mil compartilhamentos. Então nós vamos... A meta de hoje também é mil compartilhamentos. Isso aqui é fácil de atingir. Nós vamos ficar mais ou menos aqui duas horas ao vivo. Então se entrar seis mil pessoas, isso atinge rapidinho. Então vamos compartilhar esse vídeo aí o máximo que vocês conseguirem. Quanto mais você compartilhar, mais chance tem de ganhar. E nós vamos sortear aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem aqui o DVD Caminhos da Terra. Mar Bravo. Você pode escolher aí qual DVD que você vai querer. Rosas. Texturas realistas. Onda na Praia. Vida Marinha. Hortências. E Paisagem com Rio. Então é bem facinho, gente. É só compartilhar aí. Nós vamos sortear um DVD. E vamos sortear duas revistas. O Maneco tem diversas revistas. Olha aqui, ó. Tem bastante revista aqui. Nós vamos sortear duas revistas. Que é essa aqui, ó. Essa é a última revista. Turma. Tem tudo aqui. Essa revista aqui... Saiu nas bancas agora, o ano passado, né? E tem muitas florais, né? Ok? Então nós vamos sortear... Se der mil compartilhamentos, nós vamos sortear duas revistas e um DVD. É só ficar ligado aí que nós vamos falar o nome dos ganhadores. Isso. Obrigado, Lombardi. De nada. A gente é Lombardi porque Lombardi não aparece, né? Tá? Lombardi não aparece. Então é isso, né? E você tá falando do Lombardi, Rafael? Então tá bom. Vamos lá, então, gente. Já começou, Rafa? Já deu três horas? Já. Três e quatro. Rafa, desculpa, Lombardi. Já. Três e quatro. Três e quatro. Gente, quem não chegou, chega. Vai chegar. Então vamos lá, rapidinho. Vou pintar uma floresta fechada, ok? Então, olha só. Primeira coisa. Eu venho no limite do ponto de fuga, tá? Nós vamos limitar aqui chão, vegetação rasteira e a vegetação aqui na vertical. Tudo aqui vai ser floresta, tá? Eu nunca sei como que o quadro vai ficar, viu? Mas eu não gosto muito de ficar com projeto, não. Eu, às vezes, eu gosto de fazer a coisa e vamos ver o que que dá, ok? Então, primeira coisa, gente. Aqui vão ter troncos fininhos, tá? E tudo vegetação aqui. E aqui vão ser os troncos mais grossos. Eu vou criar. Ó, a música tá gostosa, né? Perguntei se o som tá bom. O som tá bom, pessoal? Tá dando pra ouvir a música aí ou não? O negócio aqui tá melhorando, gente. Então, aqui vão ser troncos, tá? Mais grossos. Mas eu não vou fazer esses troncos agora. Mas eu só tô mostrando pra vocês aqui o desenho, ó. Tá? Mas não vai ter ainda. A gente não vai fazer nada. Vou fazer o fundo todo em preto e branco. Aqui. O fundo da tela já está pintado de branco, acrílica. Eu pintei já antes, tá? Branco, acrílica. Agora eu vou usar branco, acrílica e um pouco de preto. Tá? E aqui, gente, eu vou começar, ó. Pra desenvolver uma vegetação. Não se pinta volume de vegetação assim. É sempre de cima pra baixo. Tá? Olha aqui, tinta virada. Olha que interessante. Aqui eu já começo a criar os meus volumes. E eu tenho que pintar rápido. Eu tenho que conseguir, gente. É um desafio. Eu tenho que conseguir pintar nesse quadro. Ó, a tinta mais clara. Eu tenho que conseguir pintar esse quadro aqui. No máximo em uma hora. Tá? Esse fundo todo. E depois uma hora pra velar. Eles estão perguntando se a tinta é acrílica ou a óleo. A tinta é acrílica. E a preparação da tela, você usou? É o gesso acrílico. Que eu preparei a tela. Lixei. Depois eu passei o gesso acrílico. Né? Eu já... Eu sempre... Da cor fix. Deixar bem claro, gente. Gente, eu uso cor fix, tá? O gesso acrílico da cor fix. Depois eu lixei a tela. E depois eu passei tinta acrílica no quadro todo. Branca. Essa tela tá tão macia. Tão gostosa, gente. Tá? Então aqui, gente, ó. Eu tô criando, né? O volume. E tô criando uma vegetação. Lá atrás, ó. Essa parte toda vai ter um pouco de céu, tá? Mas olha aqui, ó. Tinta virada pra cima. Ó. Existe uma técnica que a gente borrifa, né? Você não sabia disso. Sabia? Você não sabia. É. Tem gente que sabe. Mas você tem que tomar cuidado. Você tem que borrifar bem suavemente, tá? Mas eu não... Quase não vou usar esse borrifado aqui. Porque às vezes escorre e eu não quero muito, tá? É pra alguns efeitos, tá? Existe o médium acrílico. Que retarda a tinta acrílica. A Ana Lúcia perguntou se você tá usando tinta óleo com gel. Não. Isso aqui é só tinta acrílica, Ana. É só tinta acrílica. Preto e branco. Só. E eu tô fazendo aqui, criando uma sensação de vegetação ao fundo. Tá vendo, gente? E água? Potinho. Eu tô usando potinho de água pra diluir, ó. Né? Dá pra enxergar, né, Rafa? Dá. Tá? Tá? Tinta acrílica com os pincéis novos também. E aqui eu vou subindo. Croncos, ó. Deixa eu ver se eu arrumar essa coisa aqui. Parece que tá brilhando muito. Tá brilhando? África, vai. Não é porque eu joguei por rifado aqui também, não? Deixa eu ver se eu mudar a posição aqui, se brilha menos. É porque, às vezes, é filmagem de pintura, gente. É uma das coisas mais difíceis que tem pra fazer, devido ao brilho, né, da tinta. E aqui tem muitas luzes, né? Ó, branco. Bem, agora eu acho que melhorou. Melhorou, gente? E a musiquinha tá bom? A altura? Então, vocês estão percebendo a pincelada, olha. Essa pincelada de volume, ó. Devagarzinho, pra vocês verem, ó. E aperta o pincel. E algumas partes de baixo, eu vou colocar um tom mais forte, ó. Sempre que vocês puderem, sempre que vocês forem pintar vegetação, procura escurecer um pouco mais as bases da vegetação, tá? Essas partes que vocês estão vendo aí do volume, vai ficar muito bonito quando a gente usar a veladura. Lembrando que o fundo, que a pintura é feita com tinta acrílica. Pra quem tem preconceito em trabalhar com tinta acrílica, vai ter que acabar o preconceito. Não existe nada que não é possível fazer, tá, gente? Então, eu antigamente até eu tinha um preconceito. Mas é antigamente mesmo. Bem, bem antigamente. A Nalu tá perguntando se o branco é titânio. É branco titânio. Branco titânio. Sempre titânio. Eu não uso outro branco. E a Sueli tá perguntando que pincel é esse que você tá usando agora? Esse pincel aqui é o que eu sempre tô usando da série 434. Sempre. Essa série Tigre. Qual que é essa luz aqui, ó? Essa, ó? Essa luz aqui é qual é essa? Tá escrito luz negra. Luz negra, não? Isto. Isto. Você acha que tá boa a luminosidade? É, porque tá, o pessoal tá reclamando, tá dando de qualidade. Sério? Tá. Tá muito forte a luz, né? Sério? Ficou bom? Pergunta, pessoal, se tá bom. Pergunta se tá bom agora, se melhorou. Ô, gente, e aí? Tá bom? Diminuiu as luzes. Diminuiu as luzes. Não, não tá escuro demais, não? Não, a Janete falou que tá bom agora. Tá mesmo? Estranho, né? Parece que tá escuro, ó. É porque, é, esse, ó, né? Essas câmeras hoje, elas conseguem, né? É, mas parece que tá bom agora. Tá bom? A Vanessa falou que tá bom, a Helenita falou que melhorou, a Sueli falou que tá bom, a Sandra falou que tá ótimo. Sandra, beleza, Sandra? Tá ótimo mesmo, gente? Nossa, pra mim tá escuro, isso aqui é difícil. Que estranho, pra mim tá escuro aqui. Não dá pra redação um pouquinho, né? Olha aí. Ele dá muita claridade. Ah, deu, deu claridade, mano? Deu. E se acender aquela lá em cima? Ah, não, se o povo fala que tá bom, tá bom. Então, essa parte toda da vegetação, um pouquinho de água, tá? Ó, gente. A vantagem da tinta acrílica é que ela seca rápido. E aí, a gente pode sobrepor. Tá vendo, ó? Eu tô querendo pôr luminosidade aqui, ó. Mais forte. Olha aqui, ó, gente, ó. Eu posso colocar, ó. Isso, vê se melhorou. Deixa eu ver um negócio aqui. Pra mim, melhorou. Tá, agora sim. Comprei esse negócio a todo, né? Paguei 200 vezes a pretor, gente. Ó. Sempre volumes, ó. Vocês estão vendo aqui a variedade de cores que você tá dando aqui, ó. Né? De degradê. Agora. E aí, tá? Tá bom. Pode ir, pode ir. Tá? Aqui, ó. Um pincel menor. Eu vou fazendo agora as folhinhas. Em cima desses volumes que eu tinha feito, ó. Ó. E aí, eu tenho que criar esses detalhes aqui em tudo, ó. Muita tinta. Porque eu só tenho que largar a folhinha lá, ó. Bem de levinho, ó. E aqui eu tenho que preencher, gente. Ó. 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 Toda extremidade do volume, eu tenho que criar folhinhas, ó. Né? Pra não ficar forçado. E essas folhagens que vão... Quem que entrou aí, Rafa? Muita gente não? É, eu vou mandar um abraço pra todo mundo que tá online agora. Manda um abraço pra todo mundo que tá assistindo a live, né? Vou falar só alguns, que é muita gente. Então vai demorar bastante. Tem muita gente? Tem José, Lidora, Sueli, Maria Fátima, Wilton, Ju Remédio, Jean Carlos, Jean... É... Leila Mendes. Leila. Célia Paula. Célia Paula. Delton Veiga. Delton. É... Ana Lu, Rose. Ó. Vanessa Queiroz. Rose. Vanessa. Margarete. Cirene. Gente, a Vanessa, ela faz umas lives maravilhosas, pinta em tecido, sou fã dessa menina. Nessi Martins. Ela está sempre aí, vão acompanhar a Vanessa, vão dar apoio pra ela. A pessoa que passa todo o seu conhecimento. O espetáculo, gente. Tem Ivana, Cristina, Roselene, Ana Maria, Helenita, Cirlene de Fátima, Cirlene, Vilmar, Lúcia Silva. A Lúcia. A Lúcia. A Lúcia. A Lúcia Silva. Ó, gente. Tá vendo aí? Vocês estão vendo? Agora eu dando pinceladas com a água e pinceladas pequenininhas ali, ó. E agora, e assim eu vou fazendo, vou criando a minha vegetação. Ó, vou pegar preto, com um pouquinho de branco, vou fazer um tom de cinza, tá? E água. E olha só, aqui eu venho subindo. Hoje eu vou pintar preto e branco, é muito gostoso. Eu vou fazer um outro concurso, hein? Quer ver? Vamos compartilhar o vídeo aí pra gente sortear o DVD hoje ainda, hein? Ó, me ajuda aí, gente. Vai ser sorteado um DVD e duas revistas. Quem mais compartilhar aí, chegar a mil compartilhamentos, nós vamos sortear e falar hoje ainda, hein? Porque a outra não chegou a mil não, né, Rafa? Não, a outra teve, nós demos até segunda-feira de prazo, teve 14 mil visitas, visualizações e não chegou a mil compartilhamentos. Sério? Se todo mundo compartilhar, nós estivemos ao vivo durante duas horas, teve 6 mil visualizações em duas horas. Se o pessoal compartilhasse, já tinha dado a 6 mil, já tinha batido a meta e já tinha sido sorteado o DVD, mas não bateu a meta. Hoje nós estamos querendo dar o DVD e estamos querendo dar as revistas. É só compartilhar aí. Vamos bater mil compartilhamentos aí rapidinho, hein? Mas uma pessoa pode compartilhar mais de uma vez, Sá? Pode. É, gente, a gente precisa disso, né? De apoio pra gente continuar fazendo, senão a gente desanima, né? Todo artista, ele precisa de elogios, ele precisa de vender. Deixa eu tentar colocar mais pra frente. Ele precisa que as pessoas acreditem no trabalho dele, né? Não adianta. Aí, ó, gente, que legal. Olha como que eu vou clareando, às vezes, como que eu vou clareando os troncos, uns eu vou escurecendo, né? Ó. E assim a gente vai trabalhando toda essa floresta no fundo, que já está dando sensação de floresta, né, gente? Olha que interessante. Tem alguma pergunta, Rafa? A Helena, você já está perguntando se a veladura, se ela é com tinta óleo. Sim! Sempre eu faço com tinta óleo, tá? Por quê? A tinta óleo, ela permite, gente, que eu faça a veladura e depois, se eu não gostar da cor, eu posso apagar na hora. Né? Porque a tinta óleo, ela não seca rápido. Eu posso passar um diluente limpo. Por exemplo, se eu escolhi que uma árvore é de tal cor, e essa tal cor, pode acontecer aqui sim, tá? Se essa tal cor eu não achar interessante, eu posso apagá-la e refazer, tá? Olha aqui, gente, só com aquela pincelada que eu ensino no meu DVD, né, e que eu ensino também gratuitamente para todo mundo, a tinta virada para cima e apertando o pincel. Mas esse macete, mesmo alunos que estão aqui comigo, às vezes custa pegar. Por quê? Você pega a tinta, tá vendo? Limpa o pincel desse lado, tá? Eu viro o pincel e aperto, mas eu dou uma apertada assim, ó. Olha aqui, gente, ó. Ó, perceba, ó. Perceba, ó. A luz lá, ó. Olha que gostoso, ó. Ó o voluminho. Ó, ó, ó. A tinta ficando. Eu largo a tinta ali, olha. Tá, gente? Olha ali. Só que eu não posso deixar esses volumes crus. Então, eu venho aqui, ó, e busco com o pincel pequenininho, ó, e quebro. A Elia tá perguntando qual o número do pincel que você fez os caules. Ó, eu uso esse 440, que pra mim é o melhor pincel que existe pra essas coisas. Gente, nem sempre vocês podem fazer linhas finas com o pincel fino, tá? Vocês podem fazer linha fina com o pincel mais grosso. É só colocar a tinta só de um lado do pincel. A maior dificuldade que eu vejo em muitos pintores é o seguinte, é que não consegue dominar o pincel ainda. E se você não consegue dominar o pincel, você não consegue dominar suas linhas. E a pintura são feitas de linhas, tá? Tem que começar a entender o efeito das linhas, né? O efeito da tinta no pincel. Porque a pintura é muito mecânica, eu sempre tô falando isso. Você tem que sentir, não é? Vocês tão vendo eu dando pincelada aqui? Mas eu tô apertando o pincel em um ponto, né? A Maria Fátima tá perguntando se essa técnica usada na tela pode ser usada em pintura de tecido. Sim, claro! Pode se ver lá no tecido. Gente, é assim, eu pinto em tecido muito raramente, né? Mas a pintura de tecido pra tela não se tem diferença, não tem diferença. Uma maçã na tela é a mesma maçã no tecido, entendeu? Isso aqui é tinta acrílica. E na tela e no tecido a tinta também é acrílica, né? Ela seca rápido. Só que vocês têm que aprender um macete de sobrepor tons. Sobrepor tons, tá? O que é sobreposição de tons? É pintar uma coisa sabendo que aquilo vai levar a outros tons. Outras camadas. Né? Olha que gracinha, gente. Ó. Tá vendo? Eu tô aplicando agora as rolinhas mais escuras, olha. A musiquinha tá baixa, não. Será que é porque ela é assim? Olha que pincelzinho gostoso, ó. E tá com água, por isso que eu consigo essa delicadeza da pincelada, olha. Olha lá. Já tô sentindo o quadro, como vai ficar? Eu não sei como vai ficar, não. Mas tem que ficar bom. Aqui vai ter um tronco. O pessoal tá pedindo pra tentar aproximar mais, pra pegar os detalhes. Ah, é? Pode aproximar. Olha aqui, ó. A tinta tem acesso. Eu largo a tinta, gente. Largo. Tá? Ó. Bem, ó. Ó, só mexo com isso aqui, ó. Eu não mexo o braço pra pintar, não. Por isso que a minha pintura é delicada. Tudo pequenininho, suave, né? Tá dando pra pegar aqui, gente? Vocês estão vendo, Rafa? Rafa, tá dando? A pergunta é se ficou bom aí, sem achar. Ô, gente, ficou bom aí pra vocês? Isso é difícil pra gente saber tudo. Ó. Olha o tom. Mudei o tom já. Tá mais suave agora, ó. É o outro, né? São folhas em outro plano, ó. Tá dando do que o carnaval, né, gente? Tá dando do que o carnaval, ó. Aqui, ó. Ó. Tão bem claro, ó. Porque aqui, quando eu vier com a tinta fluorescente, vai dar uma luz. Vai dar uma clareira aqui tão linda, gente. Nesses pontos, vocês estão vendo aqui claros. Tá? Como eu falei, aqui vai ser uma árvore. Tá? Só que a tela ficou ótimo. Obrigado. Mas tá pegando a tela toda? Não. Tá pegando esse... Tá pegando aqui? É porque eu já vou passar pra outro cantinho. Tá. Depois eu volto pra cá, tá? Agora eu vou trabalhar essa área aqui. Qual que você vai fazer? Hã? Qual que você vai fazer? Essa parte toda aqui, ó. Esse aqui. Doido. Aqui. Com licença, gente. Aí. Aí o meu... Meu giz. Raramente eu risco com carvão, tá? Mas aqui o quadro é preto e branco. Não tem problema não. E eu não... Vocês não vão me ver nunca batendo pincel. Eu vou no ritmo da música também, tá, gente? Tá pegado? Tá pegado? Vamos lá. A Maria de Fátima está perguntando se você sempre pinta escutando música. Sempre, sempre. É a melhor coisa do mundo. Eu esqueço do mundo. Porque quando você está pintando, ouvindo música, seus pensamentos ficam meio que bloqueados contra as contas para pagar no final do mês. E os problemas familiares e os problemas de saúde, as minhas dores somem. Porque a gente realmente entra numa nova sintonia. Principalmente quando você ouve uma música que te passa essa sensação de... Uma sensação de, como eu te falo, de uma quinta dimensão. Uma terceira dimensão. Como essas músicas que vocês estão ouvindo aí. Tá pegando aí, Rafa? Tá. Vamos lembrar o pessoal de compartilhar o vídeo, hein? Para me sortear o DVD no final. Se chegar a mil antes de acabar a live, a gente já fala o nome do ganhador. Então, vocês estão ouvindo as músicas aí. Espero que estejam gostando, né? A Eliseth Barbosa... Sim, Eliseth. ...perguntou se tem um tratamento padrão para as telas... Começou? E todo mundo foi embora, né? E todo mundo foi embora, né? Eu vou meter o pau na viva também. Ao vivo. Já voltou. Voltou? Voltou. Quantas pessoas tem, Rafa? Já tem dez pessoas. Só? Já estão entrando, né? Gente, desculpa, mas eu não tenho culpa não, tá? O problema todo aí é conexão. Estava ótima a conexão, mas caiu, né? Estamos no Brasil. Eu estou no Brasil. Infelizmente, ainda é muito caro a gente ter uma tecnologia melhor, né? Eu tenho 15 megas aqui, mesmo com 15 megas, eu passo essa vergonha. É uma vergonha, né, gente? Que paizinho. Está difícil de me dar conta, uai. A gente paga as coisas e a gente não consegue ter um serviço legal. Infelizmente, é esse Brasil que a gente conhece. Por isso que eu pinto. O pessoal já está tudo voltando, está tudo online de novo. Ô, gente, não fica triste comigo, não, tá? Porque é assim mesmo. É Brasil, é Brasil, é conexão, conexão Brasil, Brasil conexão. O pessoal está falando aqui que as conexões deles também estão ruins desde ontem. O que está acontecendo não é só com você, não. Ah, então está bom. Então é bom que está todo mundo, né? Não vou falar na merda porque eu não posso falar na merda. Mas, infelizmente, é isso mesmo, gente. Mas a gente vai levando, né? A gente levanta a cabeça e vamos trabalhando. Mesmo com essas dificuldades que a gente passa, a gente sempre está fazendo. Isso que é legal, né? A gente cai, mas a gente levanta. E pode continuar compartilhando esse vídeo aqui, que lá no Facebook já foi gerado três vídeos. Nós vamos somar a soma dos três e os compartilhamentos. Então, se atingir mil nos três vídeos que foram gerados, nós vamos sortear o DVD, mais uma revista. Aqui, gente, isso aqui é ponto de luz, ó. Está vendo, ó? Dentro da mata, olha que legal. Está vendo, ó? Eu vou repicando, ó. Então, nessa mata eu já consegui criar primeiro, segundo e terceiro plano. Dentro da mata, esse canto, eu já consegui. Primeiro, segundo e terceiro plano, olha. Vou fazer mais galhos, né, gente? E vou subindo, ó. Ó, 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 o pincel fininho. Está dando para eles verem, né, Lombardi? Bom, manda um abraço, pessoal, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Portugal. Está todo mundo te assistindo, hein? Espírito Santo. Portugal, gente, obrigado, Rio de Janeiro, continua lindo. Gente, obrigado aí, todo mundo aí, galera toda. Eu tenho um pai que mora no Rio de Janeiro, meu pai adotivo, Zé Luiz, minha mãe Edna, adotivo, né? Eu agradeço muito aí meus irmãos adotivos e agradeço aí todo mundo. Eu considero todos da minha família, todos mesmo. Principalmente as pessoas que me seguem, né? A gente se torna uma família, né, gente? Às vezes a gente não está muito bem e a gente sempre está vendo aí. A gente está convivendo. É impressionante como o Facebook, né? Acaba a gente reunindo pessoas e a cada momento, a cada dia, temos pessoas novas, amigos novos. Temos amigos que somem, mas depois voltam, depois de alguns anos. A gente consegue hoje ter uma relação muito próxima às pessoas, né? Algumas mais e outras menos. Mas não é porque a gente tem uma relação menos com uma que não quer dizer que a gente não goste, né? E a gente vai passando, né? Momentos bons e momentos ruins. É muito interessante isso. E aqui a gente está num momento belo de aprendizado. Né, Rafa? Deixa eu dar mais uma dica aqui. Na última live que foi feita, muita gente perguntou onde que encontrava seus DVDs. Que são esses aqui, ó. Tem diversos títulos de DVDs, ó. É bem simples para comprar o DVD. É só você acessar esse site aqui, ó. www.manecoraújo.com.br Lá você vai ter a loja virtual e você pode comprar, dividir no cartão, chega na sua casa tudo direitinho. www.manecoraújo.com.br Lá você compra os DVDs, aulas. Isso, gente. O meu site estava fora do ar. Eu deixei de vender aí quase seis meses, né? Mas agora voltou, graças a Deus, voltou o meu site, né? E nem por isso eu desesperei, não, gente. Eu continuei trabalhando, continuei fazendo as minhas aulas. Desenvolvi aulas via WhatsApp, também, né? Que tem quatro vídeos pelo WhatsApp. E eu não paro, não. Eu sempre estou, né? Tem também do Vimeo. Que a pessoa pode baixar, né, Rafa? Pelo Vimeo. É, pode assistir quantas vezes quiser. Isso, tô. E eu dou a 100. Ana Maria Souza, acabou de compartilhar a sua live. Ô, obrigado, Ana Maria. Então, gente, olha aí a tela, ó. Preto e branco, olha que gracinha. Ô, Rafa, pode dar uma... Sabará, gente? Poliana. Helena Seixos, Família Seixos. Aqui, dá uma... Você pode dar um foco aqui um pouquinho mais pertinho. Só pra turma. É, pode ficar aqui. É, assim. Água. Você filma aqui, ó. Só pra... Você consegue? Aqui, ó. Gente, olha que legal. Olha a minha mistura aqui, ó. Minha paleta, ó. Olha, muita água, ó. Branquinho. Ó. Água. E roda o pincel. E vou com o pincel cheinho, lá. Esse é o macete. Quando eu coloco umas folhinhas mais escuras, eu tô falando que essas folhas estão mais pra frente, tá? 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 E a gente sempre tá trabalhando com contrastes. Molha. É muito delicado. O pessoal que tá entrando agora, tá falando que queria ver a aula completa. Segunda-feira já deve ter no YouTube o vídeo dessa live completa. Então você pode assistir também no YouTube. Se você não é inscrito no canal, é só você inscrever aqui, ó. Digita lá no YouTube. Mané com Araújo. Que você vai achar ele. É só inscrever no canal que você não vai perder nenhum vídeo. Mané com Araújo no YouTube. E novamente, quem entrou agora, né? Tá marcado pras três horas. Eu sei que muita gente não pôde pegar desde o início, né? Já tem uma semana que eu estou divulgando. Toda vez eu vou fazer isso. Eu vou divulgar. Depois eu vou fazer a live. Tá? A vantagem é que você pode assistir depois. Só que pra quem entrou agora, eu vou repetir. Eu estou usando tinta acrílica, cor fixe, a preta e a branca somente. E depois eu vou velar. Pra quem não sabe o que é veladora, é uma camada fina de tinta. Por cima da outra seca, para criar nuances, tons, tá? E eu vou mostrar aqui. Essas aqui são as tintas fluorescentes. Ok? Cor fixe. E essas tintas são a óleo. Detalhe. Tinta a óleo. Branca acrílica e preto acrílica. Então, eu vou aqui terminando a minha floresta. É uma floresta. É lógico, gente. É muito detalhe. Eu ficaria num quadro desse, assim, mais ou menos... umas seis, sete horas pintando. Mas isso aqui é uma live. Tem que ser uma coisa mais rápida. Né? Essas folhinhas, eu posso fazer muita folhinha ainda. E eu vou variando sempre os tons. Pintar, gente, preto e branco é maravilhoso. Eu queria muito que vocês investissem mais na pintura preto e branco. pra vocês começarem a entender. Porque quando se trabalha preto e branco, você consegue entender muito mais luz e sombra. E vocês conseguem mais efeito de luz e sombra do que trabalhar com colorida. Com tinta colorida. Sabe por quê? Porque com preto e branco, vocês conseguem harmonia. Olha que detalhe que eu tô falando, hein? Harmonia de cor. E é com harmonia que você consegue um efeito de luz e sombra mais perfeito. Tá filmando, Rafa? Aqui também? Tá pegando aqui? Tá pegando. A Vanessa falou que tá ficando linda, que ela vai testar nos tecidos. Sim, a Vanessa. Demorou. Pode fazer um quadro preto e branco em tecido. E depois você usa um médium. Tá? Um médium. Pra diluir um gel. Não sei exatamente qual que você usa. E você pode velar. Aqui, ó. Ideia. Pinta aí umas maçãs, preta e branca. Tá? E uma das maçãs que tiver mais à frente, você coloca ela vermelha, com velado. Com veladura. Lógico, vermelho com laranja. Com laranja, aí você faz aí um jogo de luz e sombra, se quiser. Mas não precisa, se você fizer um jogo de luz e sombra, se você fizer um jogo de luz e sombra em preta e branca, você consegue só com vermelho dar uma velada bonita, tá? A Célia Maria falou pra você mandar um beijo pra ela. Ô Célia, beijão. Obrigado por tudo. Sempre me acompanhando, né, Célia? Sempre, anos me acompanhando, curtindo minhas coisas, né, gente? Só tenho que agradecer, Célia. Obrigadão. A Maria Guimarães falou que já tá empolgada lá. Ah, que bom. É isso que eu quero, gente. Na hora que começar a veladura, então? Então, quando começar a veladura, vocês vão chorar. Sempre quando eu faço veladura, o Rafael chora. Né, Rafa? É o Lombardi? Lombardi. Lombardi chora. Eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. Todo mundo conhece um vídeo meu, né, já na internet aí, que eu tô ensinando isso, né? Mas aqui, vocês estão pegando do começo aqui, ó. Tinta em excesso. A Elisete Barbosa falou que vocês vão dar um beijo pra ela também. Elisete Barbosa, também minha amigona. A Helena falou que vocês vão dar um beijo pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A Ana Lu também. Ó, gente, eu ia pro Rio de Janeiro agora, no Carnaval. Eu ia agora pro Carnaval, só que não deu. Algumas probleminhas, né, gente? E a gente vai deixar pra depois. Mas eu vou pro Rio ainda. Tem que arranjar uma turma aí no Rio de Janeiro pra gente fazer um workshop. Eu fiz um workshop só no Rio até hoje. Tem que pegar a turma do Rio e animar esse pessoal aí. Tem só gente boa. A Ana Lu falou que tem dois DVDs seus e também tem revistas. Obrigado, Ana, pelo apoio. Espero que os DVDs tenham te ajudado em alguma coisa, né? Gente, vamos conversar uma coisa aqui. Muitas vezes vocês estão vendo, vocês vão pintar qualquer coisa, né? Copiar uma obra de um artista. Tenta criar em cima da obra. Não tenta buscar o que o artista fez. Porque o que ele fez já tá feito. E outra coisa, vocês não sabem como foi feito antes, o processo antes. Então vocês têm que aprender esse primeiro processo da pintura. Vocês estão vendo? Quem começou aí, me vê aqui, viu como que eu fiz. Olha só como que já tá ficando. Né? Tá legal? Obrigado, gente. Cheio de joia aí. André Machado. Lembrando aí, tem muita gente entrando agora. Vamos compartilhar o vídeo, hein? Mil compartilhamentos, nós vamos sortear um DVD e uma revista. Vamos divulgar aí rapidinho. Nós vamos somar esta live com a outra. Porque a conexão caiu, então foi gerado dois ou três vídeos. Nós vamos somar todos os compartilhamentos. Se der mil compartilhamentos, nós vamos sortear hoje ainda, hein? O DVD e a revista. Então, pra quem entrou agora, estou usando tinta acrílica preta e branca. A Cristiana Oliveira falou assim, pra Portugal não tem beijo também. Oé, Portugal? Beijão! Adoro os portugueses. Eu fui pra Europa um ano retrasado, gente. Que lugar chique. Que lugar bonito, viu? Parabéns pros portugueses. Vocês têm uma terra maravilhosa também. Amei Portugal. Fiquei em Lisboa. Meus queridos. Aqui, ó. Então, eu estou usando pincel fininho. Com água. Eu diluo bem. Por isso que eu consigo fazer umas folhinhas fininhas, olha. Tá vendo, gente? Pequenininha. Consigo fazer uns troncos, ó. Passando a transversal, ó. Tá vendo? Olha que legal. Né? Tá dando pra enxergar aí, não tá, gente? A Helena tá perguntando como que você prepara a tela. Helena. Se você tem... É com o pincel que você passa o gesso acrílico? Ah, é. Eu posso passar com o pincel. Posso passar com o pincel grande. Posso passar com o pincel grande. Tá? O gesso acrílico. Gente. Helena. E a turma aí. É gesso acrílico com fixe. Por que que eu falo com fixe? Primeiro porque o fixe me ajuda, me patrocina. Sempre tá me apoiando, né? A Flora, que é a presidente da Cofix. Sou apaixonado pela Flora. É uma pessoa muito humilde. É um pessoal super legal. Tá? É... E é... O gesso acrílico da Cofix é muito diferenciado mesmo. Porque eu fui pegar o gesso acrílico de outras marcas pra fazer um teste e realmente não se compara ao gesso acrílico da Cofix. E esse gesso acrílico, gente, ele deixa a tela, além do ponto perfeito, né? De sugamento da tinta, ele protege a sua tela. É impressionante. Quando ele seca, ele protege. Você sente que ele é diferenciado. Tá? E depois é o lixo. Existe um vídeo meu no YouTube ensinando a fazer isso, tá? Gente, eu não escondo segredo nenhum. Não preciso esconder segredo. A Márcia Costa está perguntando se você prefere trabalhar com tinta acrílica ou tinta a óleo. Ó, Márcia, geralmente 90% dos meus trabalhos... Não, vou pôr que hoje 80% dos meus trabalhos são feitos com tinta a óleo. Mas eu uso óleo e acrílica junto também. Tem um quadro meu de cachoeira que está na internet. Né? Que é... Como chama o quadro? Cachoeira? É. É um... Cachoeira sagrada. É um vídeo. Cachoeira sagrada. Aqui ele foi feito com tinta a óleo e acrílica junto. Eu crio efeitos maravilhosos. Tinta acrílica e óleo juntos. Tá? Maria Guimarães falou que você está esperando um beijo pra ela. Ela está na Holanda. Ah, não. Holanda? Que coisa mais chique. Você mora aí, Maria? Nossa, que legal. Fico feliz de estar atingindo a Holanda. Quem quiser saber mais um pouco sobre como preparar a tela, tem um vídeo no YouTube que o Maneco ensina a preparar a tela. Pontos de luz, gente, ó. Bete Ricardo falou pra você mandar um oi pra Curitiba. Ah, Bete. Ô, Bete, cadê meu workshop que você prometeu em Curitiba? Os dias vocês estão devagar demais, quase parando, hein? Ó, todo mundo que me prometeu workshop esse ano vai ter que fazer, viu? Depois eu não vou querer mais workshop em lugar nenhum. Tá, Bete? Beijão pra você, beijão pro marido. Pra todo mundo aí. Eu estava lá há uns anos atrás, nós fomos comer pizza. Né, Bete? Muito legal, gente. Ó, o Curitiba é muito legal. O Sul também, eu gosto. Santa Catarina, tem gente aqui falando pra você mandar beijo pra Santa Catarina. Santa Catarina. Eu estive em Urubici, gente. Que lugar frio. Que delícia. Que lugar lindo também. Fui pra Florianópolis também. Goiânia. Goiânia. Meus alunos de Goiânia aí, ó. Workshop em Goiânia. Também estou esperando organizar, porque já fiz o grupo do WhatsApp. E agora eu estou esperando vocês aí se unirem, gente. Tá? Eu estou sentindo um pouco de desunião aí entre as pessoas, hein. Vou organizar esse negócio aí. E vou fazer um workshop legal. A Rita está perguntando se é aconselhável usar verniz spray depois de você pintar com tinta óleo. Claro, mas espera a tinta óleo secar, tá? Bem. Mais ou menos aí, dependendo do tanto de tinta óleo que você colocou. Você pode esperar secar aí duas semanas e depois aplicar o spray. Tá? Alexandra falou que é pra você mandar um beijo pra Bauru e que ela tá assistindo com o pessoal lá e quer que você vá lá em Bauru também. Só organizar que eu tô indo. Tô louco pra sair daqui de Belo Horizonte, gente. É, beijão aí pra Bauru, tá? Alessandra? É. Alessandra, brigadão por assistir aqui minha live. A Rita agradeceu que você respondeu a pergunta dela. Eu respondo todo mundo. Se eu não responder é porque eu não vi, tá, gente? Vai passando muito rápido aqui as perguntas. Tá. Tá passando rápido as perguntas aqui. O Lombardi, que é o Rafael, ele não está conseguindo ver tudo. Mas o Rafael tá me ajudando muito aqui, gente. É uma pessoa muito legal. Né, Rafa? É, mas... Ele vai pro céu rapidinho. Ele foi pro céu semana passada. Gente, quem assistiu minha live pintando nuvens? Foi uma live simples, rápida. Mas deu pra gente entender um pouquinho, né? Então vocês estão vendo que eu tô aqui, ó. Ó o branco aqui, ó, gente, ó. A Ivana Martins falou que lá no ateliê dela tem espaço, lá em Goiânia. Ivana, ó. Você sabe que a gente tá... Você tá me devendo, hein? Oi, Ivana. Vamos lá. Vamos pegar esse grupo aí. Tem muita gente, gente. A questão que tem muita gente querendo fazer workshop comigo. Só que a gente precisa é de organizar. É uma gente que respondendo que assistiu o Salário do Céu. Eu preciso organizar e, né? E a gente já ir pegando, arrecadando aí o dinheiro da turma aí, que não fica caro. Fica mais ou menos 300, 350 reais. São mais ou menos 13 horas de workshops, dois dias e um quadro só. Pra gente aprender esses efeitos todos aqui, né? Basta a turma aí organizar, gente. Tudo é organização na vida, hein? Tudo. A Ana Maria falou que sua tela tá ficando maravilhosa. Ô, obrigado, Ana. O Arnaldo Marcos falou que tá assistindo sua live. Arnaldão! Arnaldão já é meu amigo desde que tinha cabelo preto. Eu vou falar alguma coisa aí pra me sacanear, ó. Olha aqui, ô, Rafa. Tá filmando aqui? Aqui, ó. Fazer essa árvore aqui um pouquinho mais clara, gente. Porque vai ter essa aqui, ó. Isso tudo aqui vai ser a árvore. Essa que tá aqui. Então, mas eu tô fazendo essas árvores do fundo, né? Tá? Vou pegar o branco. Encher de branco aqui, ó. Vai dar uma sensação de luminosidade, ó. Ó. Aí, voltou. Voltou. Mas você já tá... Já voltou o quê? Já voltou. Todo mundo voltou? Já tem. Ô, gente. Caiu de novo. Desculpa, mas vai cair mesmo. Mas toda vez que cair, eu vou levantar. Toda vez que eu cair, e toda vez que você cair, ó. Toda vez que você cair, você levanta, tá? Não adianta. Não adianta. Pode cair mil vezes. Mas eu estarei sempre levantando. Não vou desistir, não, gente. O dia que eu desistir, porque eu desisti mesmo. Já tá todo mundo dando joinha aí. Ó, gente. Se cair, eu vou voltar. Enquanto eu não terminar essa tela, eu não vou sair daqui, tá? Nem que eu fique até meia-noite aqui hoje. Ih, Rafa, você vai ter que deixar a sua câmera aqui. Então, eu tô fazendo esse cantinho todo aqui, gente, do fundo, ó. Com esse pincel e os volumes, ó. Tá? Olha. E os volumes, ó. Ó. Ok? E agora, eu vou com esse pincel. Pra quem entrou agora, eu estou usando tinta acrílica. Branca e preta. Cor fixa. Vamos ver quem tá. Eles estão ouvindo a música, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Agora... Molha bem. É rapidinho, ó. Pincel 441. Pincel 441, 440. A gente até hoje não conseguiu decorar. 440, 441. Deixa eu ver aqui. 440, tá? Ótimo pra galhos. Ótimo pra galhos. 440, 451, 540, 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 640, 640, 640, 640, 640, 640, 740, 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 840, 740, 840, 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 840 4 aí voltou voltou? gente, espere um pouco a conexão não está muito boa é colocar em modo avião aqui, nesse aqui será que adianta também? é, menos meu celular diz aqui, será? então a conexão hoje não está muito boa não, turma quem está aí? pode ter paciência, tá? fica nervosa, mano agora, já está quase acabando essas partes aqui agora eu venho jogando folhinhas ó, pequenininhas ok? perguntei perguntei ainda todo mundo voltando aqui a Ivânia falou que ela está aí você perguntou quem estava aí, está todo mundo respondendo vocês estão aí, né gente? desculpa, mas é a conexão vocês vão ter que ter paciência eu vou ter que trocar essa Vivo, tá? Vivo, operadora Vivo ficou e eu não estou satisfeito com a minha conexão e eu vou ver se eu acho uma melhor do que ela porque está triste, viu? então você que é da Vivo e está aí, ó já sabe serviço seus não estão não está legal quando era de VT era melhor e não é problema do meu computador, tá? e nem do meu roteador meu roteador é da Vivo de duas antenas eu estou a menos de eu estou a menos de 3 metros dessa antena não deveria ter caído tinta virada para cima todos esses locais que estão bem bem claros, brancos vai receber uma luminosidade eu não sei se eu faço esse fundo eu vou pedir para vocês aí escolherem se vai ser um fundo verde ou laranja eu posso colocar tudo azul posso colocar tudo rosa quero ver aí o que vocês preferem mas não quero ser o que vocês preferem que eu vou fazer, não isso, então, ó beleza, essa parte de trás eu não vou mais mexer, tá? porque senão eu vou ficar ainda horas e horas fazendo folhinhas agora eu vou vir para essa parte da frente tá bom, Rafa? deixa eu abaixar aqui isso tudo aqui vai ser a vegetação tá, gente? só estou falando laranja hum laranja azul muita gente pedindo azul olha que interessante turma vocês estão me ouvindo aí? está todo mundo aí? olha só quando eu for fazer a veladura a cor aqui ó ó gente, olha que gostoso quando eu fizer a veladura a cor vai representar o horário do quadro se é primavera se é verão se é inverno a cor vai representar peraí rapidinho aqui ó gente ó ó ó ó ó ó ó ó ó pequenas pinceladinhas ó eu faço o volume mas depois eu venho com essas pinceladinhas pequenas ó tá? a cor que vai dar atmosfera pra esse quadro se eu quiser que isso aqui seja uma floresta do Avatar uma floresta da como é aquele filme cara? é... Alice no País das Maravilhas se eu quiser fazer na verdade esse quadro chama-se fantasia quando você cria cores bem fantasiosas né? bem... ó gente ó ó ó olha só as pinceladinhas pequenininhas pequenininhas ó tinta acrílico então a gente pode criar o mundo que a gente quiser e passar a sensação pra cada um que está vendo né? só com cores se eu pintar toda de vermelho vai dar até medo mas se eu pintar de rosa azulado vai passar uma sensação gostosa isso é interessante na pintura são as cores então vocês tem que ficar muito esperto quando forem pintar pensar muito nisso entendeu? qual o efeito da cor no cérebro das pessoas? a Mila falou que você está assistindo lá de Londres nossa senhora Mila está em Londres? pô que legal viu? fico feliz viu? aí gente tinta acrílica vira o pincel ó ó aperta o pincel porque quando eu aperto o pincel eu consigo eu consigo e agora o gramadinho ó quando eu aperto o pincel eu consigo volume a tinta pra cima né? lógico ó então vocês já estão sentindo aí os volumes né? pouquinho de água tá? ó de fora a fora ó limpa o pincel branco mas gente acabou de cair um pedaço de tinta na calça do Rafael que eu fiz assim ó foi lá nele e essa tinta mancha tá Rafa? essa calça sua é cara? é prejuízo que eu tive agora gente ó todo mundo aí depositando aí cem reais tá? na conta tem que comprar outra calça pro Rafael não Rafa? isso aqui mancha mesmo tá? a tinta gente a tinta acrílica é a única que secar na roupa já era tá? não Rafa passa água aí cara não não sério você joga aqui peraí joga vai jogando vai jogando água aí vai jogando até até isso vai mais não sai só tinta acrílica não sai a gente aconteceu um acidente desculpa limpa o pincel ó ó pula 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 limpa e esfumaça com um pouquinho ó tá todo mundo rindo aqui que você sejou a minha calça ah é e vocês gostam né gente? vocês gostam né de ver a tragédia né? agora agora pro maneco pagar minha calça vai ter que vai dar mais aula hein? vamos aproveitar e vamos falar aqui das aulas ah então tá tem que vender DVD agora gente aqui ó as matrículas pro curso no ateliê do maneco já estão abertas em as matrículas 2017 aqui em Belo Horizonte pra maior informações aí sobre o curso são esses dois telefones que estão aí na tela ó ele tem que comprar uma calça nova pra mim deixa eu jogar minha calça de tinta aqui ó aí ó eu usei esse pincel gente pra fazer essa primeira parte do mato mas eu uso esse pretinho também ó depois eu vou usar esse pincel aqui né? mole coloco no claro né? no branco ó e depois ó eu posso fazer os matos maiores só que esses matos maiores eu vou colocar mais aqui ó tá? vocês estão sentindo o quadro já ou não? ó Rafa o pessoal tá falando que eu tenho que lavar a calça antes que seca é, é, é isso que eu falei pro Rafa gente eu prefiro o maneco compre uma nova pra mim que essa aqui já tá velha quer sujar mais aqui de tinta aqui ó tá vendo gente? meu tênis aqui também tá precisando que você jogue dele e olha gente que eu até que eu sou um cara bem cuidadoso eu não sujo muito nem a paleta sujo muito eu consigo pintar sem sujar tanto ó vou pintar mais rápido aqui ó vocês estão vendo ó apertando o pincel ó mas eu vou variando os tons lembrando aqui ó agora ó ó eu vou começar a jogar tons mais escuros aqui ó eu já vou começar a jogar tons mais escuros ó o primeiro plano o primeiro plano aqui nessa vegetação vai ser um pouco mais escuro tá gente? ó ó ó limpa sempre limpando o pincel branco molho o pincel, lava o pincel, tem um pote aqui ó bonitinho fortinho dá pra ver ó? dá aí eu fico limpando o pincel gente aqui tá? aí dentro tem água? tem água dentro vira o pincel limpa posso usar este pincel menor ó ó eu falei que os matos aqui na frente vão ser né? vão aparecer mais tá? então eu já uso este pincel aqui ó molho ele bem tá ó ó ó ó olha a confusão que tá aqui gente olha, olha aqui ó ó ó o movimento ó Para de pintar com o braço inteiro Vamos pintar somente com isso aqui Não se pega tinta amassando tinta na paleta Se pega tinta carregando a tinta Tá? Ó E aí, você deixa a tinta em excesso Aí Rafa, se pudesse, tem como É dar um som violento Só para a turma ver aí Aqui, deixa eu mostrar como que pega tinta na paleta Muita gente pega tinta assim, ó E vai lá, errado Passando macete para vocês aí, hein, gente Não fala para ninguém não, é segredo, tá? Olha aqui, gente, isso é um dos segredos Vocês vão pegar tinta, olha Carrega a tinta Tá? Aí, ó Vocês deixam, ó Vem lá de novo Carrega a tinta, ó Ó Carrega Tá, ó Delícia, né, gente? Carrega Porque, gente, se vocês não carregar a tinta, a tinta não vai ficar lá Tá? Vem de novo, Rafa Carrega Olha as folhinhas como que fica já Perfeitinha, gente, ó Ó, o mato virando Não se pinta mato assim também, não Com uma tinta só, não Entendeu? Vocês têm que pintar Mato, ó Virando ele, ó Virando o mato, ó Tá? Vou molhar na aguinha Molha na aguinha lá, ó Isso Moia Vem aqui, ó Carrega a tinta É a gente lá de Buenos Aires te assistindo Ô Argentina Ô, gente Eu nunca fui na Argentina Emil Melli Oi, Emil Melli Eu tô doido pra ir pra Argentina Um dia eu vou Queria viajar muito esse país, ó Ó Então, gente, ó Limpo o pincel Vou lá na... De novo Deixo bem aguadinho, ó Só que agora eu não tô com muita tinta, não Tá? Vocês estão vendo, gente? Como que eu crio uma naturalidade, ó Na pintura, ó Tá? Só isso Vamos lá Vou voltar aí É Este quadro Tá sendo pintado com tinta óleo Com tinta acrílica É preto e branco somente, tá? Então eu vou terminar Voltou, gente De novo Eu posso cair mil vezes Vou levantar as mil vezes Eu peço desculpa, tá? Pra todo mundo aí Mas a culpa não é minha É É E não é, né? Ó Então aqui eu já venho Jogando preto E vou escurecendo Toda essa região aqui, ó Isso vai ser uma floresta Pra quem entrou agora Né? Que eu vou usar veladura Assim que eu fechar esse quadro todo Com tinta acrílica preta E branca, né? Eu vou fazer as veladuras Pra quem não sabe Veladura é uma camada fina de tinta Por cima de outra Isso vai ser uma árvore Tá, gente? Isso aqui tudo é mato Vira o pincel pra cima Eu tinha esquecido de fazer essa parte aqui A Maria Messias está perguntando Se você vai fazer tinta, óleo e acrílica juntas Sim Se usa tinta, óleo e acrílica Tem técnicas que se usa Muitos pintores Pintam acrílica toda O quadro E depois usa a óleo pra acabamento Mas eu não sei por que Que não falam isso Muitos pintores não falam Essas questões, entendeu? Não sei por que Talvez você está escondendo, né? O jogo Mas eu estou aqui pra passar Tudo que eu sei E tudo que eu aprendi Durante esses anos de pintura E que nem eu falei Na live passada Que eu sou um facilitador Eu facilito a pintura O seu entendimento Tá? A Márcia perguntou Você tem que esperar muito tempo Secar pra fazer a veladura Não, Márcia É a tinta acrílica Ela A óleo sim, né? Mas acrílica não Praticamente Essa região aqui Já está toda seca Essa região já está seca Pode passar a mão aqui Aqui eu só estou fazendo Essas vegetações aqui Que estão mais na sombra Mas eu tenho que fazer volume Mesmo a vegetação Essa região está toda na sombra Vamos avisar o pessoal aqui Vai, Rafa Deixa eu só ver aqui Que a conexão está fraca de novo Aqui na revolta Ah, pode ser Gente, esse negócio Da internet está caindo Pode ser Que está havendo um carnaval Também aqui Em Belo Horizonte Parece que tem muita gente Acessando a rede, né? E essa rede é A gente sabe Que a rede não é só nossa, né? A rede A gente tem a conexão Mas a rede É uma só, né? Eu acho também Não sei se é verdade Mas tem Tem um fundo de verdade nisso Então no carnaval Vocês podem perceber Que talvez a nossa conexão Vai ficar caindo muito Tomara que passa logo o carnaval Com muita paciência Mas para carnaval não Eu não sei se eu estou ficando Mais velho Né, gente? Acho que também Essa situação nossa do Brasil Não está muito para festa, não Eu acho que às vezes O povo esquece Ah, não Ó, então vamos lá Vamos pintar que é melhor Então, de novo Os volumes E eu estou sempre fazendo isso Vocês perceberam? Ó Já está acabando, gente Depois vem as veladuras Todo mundo aí deve estar louco Para fazer veladuras, né? Só que antes da veladura A gente tem esses troncos aqui Ainda para fazer Né, Rafa? É Vamos lembrar o pessoal Que Essa é a segunda live Que você está fazendo E quem quiser adquirir os quadros Da live Se falar que Que assistiu a live Vai ter 30, 35% de desconto O Maneco ainda vai decidir O que vai ser aqui O preço do quadro E o valor do desconto Ah, sim Então, para entrar em contato Já teve a live do céu Pintando o céu Aquele quadro já está disponível Ele finalizou ela depois Tem um vídeo no YouTube Esse aqui também Ele vai finalizar Alguns detalhes também E já vai ficar Já vai ficar disponível Para vender Aí é só entrar em contato Com esse WhatsApp aqui Ó Que vocês vão saber O preço da tela Já vai estar disponível A tela do Do céu Que ele pintou na live E essa tela também Que vai fazer veladuras Também já vai estar disponível Então é só entrar em contato Com esse WhatsApp aqui E se falar Que assistiu a live Vai ter 30% de desconto Isso, gente O quadro está barato, tá 15 mil esse quadro Ok 15 mil É brincadeira É brincadeira, gente Deve ser uns 400 350 400 500 Não sei Por aí Mas não vai ser longe disso, não Para a gente conseguir Comercializar, né De Goiânia? É, ela está voltando A conexão voltou agora Voltou? O Geraldo Mendes Está perguntando Quando que vai ser O workshop Em Uberlândia Geraldo Mendes Geraldo Você foi um dos meus melhores Alunos Um cara assim Excepcional Eu preciso Das pessoas Organizadas E aí Meninado aí Que tá na internet Eu só pode Geraldo É só arranjar alguém aí, algum ateliê que queira me levar A gente organiza o shopping, tá? Eu preciso de ajuda, só isso Aí vai ser um prazer revê-lo Pra gente poder pintar Aqui, gente, vocês estão vendo aí? Ó, cai, mas é isso mesmo A gente vai ter que ir trabalhando, ó Olha só, ó, ó aqui, ó Olha que legal, gente, ó Olha o contraste que dá, essa arrozinha aqui, ó Olha o fundo lá, ó Tinta acrílica A Lani Ferreira falou pra você mandar um abraço pros alunos dela lá de Goiânia Ô, Lani, tudo bem? Gente, um beijão aí, a turminha toda Entendeu? De Goiânia As alunas da Lani E... Continue pitando sempre, gente Né? Professora maravilhosa Dedicada aos alunos E vamos lá A gente tá sempre aprendendo A Helena tá perguntando quantas pessoas são necessárias pra fazer um workshop É no mínimo 10, né? Porque eu gosto de atender todo mundo Legal São 12 horas de aula São 12 horas de aula No mínimo 10 alunos, tá? E eu também dou workshop só de apresentação aí E a gente pode colocar o tanto que couber dentro do espaço Em Goiânia eu dei aula aí Eu dei aula aí pra quase 100 pessoas Mas foi uma apresentação de dois dias Olha que legal, gente Olha o contraste, ó Tá? Uma apresentação de dois dias Mas qualquer coisa A gente combina e organiza aí o workshop 10 pessoas, tá? Valor 350, 400 É... Hotel, né? E dentro desse valor de 400 Já tá incluído as duas diárias num hotel mais barato, né? Tá, gente? Não é caro O workshop é muito barato O tanto que a gente aprende Gente, olha o contraste dessa... Tem como... Tá legal? Pode só dar uma... Pode É muito bonito a gente pegar só essa parte Não, balança não, Ralf Pode deixar ela Isso Isso, gente Estou Estou Olha que legal, gente Olha o contraste lá do fundo Né? Olha que bonitinha essa abelizinha Então vocês estão percebendo aí Né? Quem pegou do começo Já vou falar de novo Que é tinta acrílica Óleos... É... É... Tinta acrílica E a gente vai fazer a veladura dele Depois a óleo Tá? E vai ser hoje Tinta branca agora Ó Com essa tinta branca, gente Eu venho fazendo Algumas folhinhas lá no fundo E aí, turma Voltou Legal Agora eu tô pegando o branco E tô fazendo detalhezinho Pequenininho Lá no fundo, ó Porque quando eu vier com a veladura Esses clarinhos vão ficar super claros Vai dar um efeito muito legal E é uma live Tem que ser uma coisa mais rápida Infelizmente eu não vou conseguir pintar todo o quadro Mas hoje a gente De qualquer jeito Nós vamos fazer o quê? A veladura Né? Então vocês estão vendo os toquezinhos aí Pequenininhos, né? Nessa região toda aqui, ó Vocês estão vendo aqui atrás, ó Também vai ter folhagem, ó Não adianta não, Raul Esse modo não sai da nossa Voltou aí Voltou? Voltou Gente, a gente vai ter que aguentar Eu vou trocar minha internet Porque tem só Não, deve ser por causa da minha internet Do carnaval Porque muita gente acessando a rede Aqui em Belo Horizonte Tá lotado de gente na rua Eu acho que fazer live no carnaval Não é uma boa Beleza? Não, não Acabou 100% Mas é só Fazendo só esses matinhos aqui Rapidinho Rapidinho Eu quero terminar isso logo Então vou fazer uma coisa um pouco mais rápida Pra gente começar a fazer os troncos Né, gente? Ainda tem os troncos pra fazer Aqui, ó Aqui eu tô falando que tem uma luz pegando forte Aqui, ó A Joseli aqui que falou que está ficando lindo Seu guarda Ô, Joseli Grande artista A gente tá fazendo uma coisa um pouquinho mais rápido, Zé Né? Porque Que é uma live, né? A gente sabe que Mas a técnica é muito legal Tinta mais aguada, olha A Célia Maria falou pra você desenhar ela sentada aí Na sua tela Ô, Célia Aí tem que ser na outra live, viu? Porque vai demorar, viu? Dá vontade de sentar aqui mesmo, né? A Roselene Salgado falou pra você fotografar quando você terminar a tela Vai ter lá no Facebook do Maneco Ah, não Vai ter tudo Tudo, tudo Vai ter o vídeo também no YouTube O vídeo completo Quem não puder assistir essa live inteira Não fica chateado Porque Vai ter Né, gente? É Vai ter tudo certinho Né? Tudo que eu puder fazer Pra mostrar pra vocês Como ficou o quadro Eu vou fazer Tá? Tá filmando aqui? Tá dando Tá, tá Tá vendo, gente? São muitos toquezinhos, ó Mas a natureza é assim, né? Ó Agora aqui, ó Olha essa vegetação bonitinha aqui, ó De primeiro plano Isso aqui Pode Pode A tinta tem acesso, tá? Pode deixar sem balançar Isso Obrigado, ó Isso, gente Aqui, ó A tinta Tá com muita água E diluída E misturado Preto com um pouquinho de branco Tá, gente? Ó Mas eu consigo Mas eu consigo isso Porque tá muito diluída a tinta Tá? 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 Olha O jogo de sombra O jogo de sombra e luz Obrigado Obrigado Agora O Adriano tá perguntando se ele pode treinar os movimentos das pinceladas em papel Não Não, Adriano É isto Eu Muitos alunos meus já perguntaram isso Não Porque Essa é a posição Esta é a posição Aqui Não suga tanto Entendeu? Então Tudo esse Todo esse processo Você tem que treinar este processo com essa superfície Com este pincel Porque se tentar treinar diferenciado o plano Você não consegue o efeito Tá? Gente A coisa é muito É o mínimo detalhe É o mínimo detalhe Aqui ó Ó A tinta em excesso E eu encosto ela Mas olha a posição que eu estou aqui E eu estou apoiando O meu cotovelo No joelho Tá? A coisa gente É muito sensível É muito sutil São os mínimos detalhes Que criam o efeito Por isso que eu falo Às vezes vocês estão vendo um outro pintor Pintando aí Principalmente Muita gente né Que tem vídeo no Youtube E etc Vocês não sabem como que é a superfície da tela deles Vocês não sabem Às vezes Quanto que ele diluiu a tinta dele Para tal efeito Então Vocês tem que ficar esperto com essas questões Você nem sabe se ele está respirando Ai peraí Porque Quando eu estou pincelando Eu quase não respiro A minha respiração muda Não estou respirando agora ó Porque a coisa é muito sutil gente É muito sutil mesmo Ó ó ó ó A tinta tem acesso ó Roselene falou que está lindo Roselene Obrigado Roselene Salgado Ai me deu uma fome Aqui ó Vamos lá Roselene gente boa Minha amiga Sempre está comigo aí Sempre está comigo Sempre está curtindo também Minhas coisas Tem pessoas que sempre está né Mesmo a gente às vezes não curtindo As pessoas compreendem isso né Tem gente que fica brava gente Também que Ai eu não vou curtir a sua Porque você não curte a minha Mas às vezes gente É difícil Né As pessoas tem que ter um pouco mais de compreensão Às vezes Às vezes eu também não tenho não Não estou falando que eu sou perfeito Mas às vezes a gente fica triste né E às vezes Mas às vezes Sempre tem que compreender Não adianta Sempre Ó Então vamos lá Só fechar essa parte toda aqui Que a gente vai começar a fazer as árvores Tá Rafa Vamos começar a fazer as árvores Pode Limpar Descensa Tá Já fez essas aí É E a árvore vai ser preta e branca né gente Como eu já falei O quadro é todo preto e branco E feito em acrílica Isso tudo vai ser uma árvore Vamos lá A tinta virada para um lado Só E olha aqui Joga um pouco de escuro Ó Usando a pontinha do pincel Tá Aperta o pincel Para alguns efeitos Ó Ó Pontinha do pincel Aperta o pincel Para alguns efeitos Aperta Pontinha do pincel Esse acabamentinho aqui São os piores Aqui no canto da tela Né gente Ó Aperta Vou criando minhas casquinhas Quando aperta Limpar Legal Ó Ó Ó A árvore gente Tem duas tintas Praticamente aqui ó O pincel Tá meio sujo Quando eu aperto Eu posso dar uma sorte De criar Um efeito E aperta Tinta mais clara Agora Tá Ó Tinta mais clara Para dar uma sensação De luz Ó Aperta o pincel Limpa Limpa Ai Boa de novo Tinta Tinta só de um lado Pincel Vem aqui ó Tinta para fora Eu quero que minha luz Esteja batendo ali ó Tá vendo gente ó Volta ó Limpa Vou usar um pouquinho de preto Ó Agora o branco Ó Aperta o pincel Ó Ó Gente Limpa Ninguém pionou Não Aqui ó Aqui ó Agora Dá para ver É Gente ó Ó Tinta para cima Ó Ó Vou deixando a tinta lá Ó Tá Aldemira Simão Falou que está adorando Ó Graças a Deus Gente Isso é que é para vocês Tá Eu tento fazer sempre o melhor Que eu posso Essa é minha profissão E minha vida Ó Ó E aqui eu vou bifurcando Minha árvore Né Tinta para cima Acabou a música Não Acabou não Ó Ó Ó Branco Depois de secar mais gente Eu vou forçar esse branco Porque na hora da veladura Vai criar um efeito maravilhoso Tá Alana Ferreira Alana Ferreira Tá perguntando se a luz Tá vindo do lado direito A minha luz Sempre vem Alana Da minha luz Do lado direito Perceba os meus quadros Sempre Eu tenho um problema De luz Do lado direito Porque é mais fácil Para mim criar O meu volume Né O meu volume Eu sempre crio Ela do lado direito Só que é muito relativo Essa questão da luz Tá Você que é um entendedor De pintura Né De obra de arte A questão toda é a seguinte Que Existe Numa floresta Existe uma luz Que vem de um lugar Mas dependendo As folhas Da floresta Né E A forma que a luz Entra na floresta Às vezes ela espalha De uma forma Pelas outras folhas E criam Várias luzes Em um ambiente só Né Ó Eu vou pegar aqui Só que as minhas luzes Geralmente é do lado É do lado direito Aqui gente Ó A tinta Ó Falando luz Lá direito Ó Ó Vira o pincel Ó Ó Ó Ó Ó Entendeu? Deixo o pincel fininho Não aperto ele Quando eu quero Às vezes você consegue Pintar com um pincel só Se você conseguir Dominar a pressão Do pincel na tela Que é uma das coisas Fundamentais Gente A pressão Do pincel na tela Representa 80% Da pintura Tá? Ó Vira o pincel Ó Ó Ó Limpar Brancou Tinta Só de um lado Escuro Esse aqui é a outra Árvore Né? Aqui ó Eu posso pegar o branco E aplicar também E aplicar também aqui Falar que eu tenho A luz pegando Né? Que a luz Ela Tá vindo da mata Aqui Da direita Mas ela Tá passando lá atrás E pode pegar aqui Atrás também Né? Esse negócio da luz E sombra Muitas vezes É complexo demais Porque Você que tem que imaginar Como que essa luz Deve estar pegando O seu quadro Porque Outra coisa que eu falo Quantas pessoas tem aí? Muita gente? Não tô atrapando aqui não Deixa eu ver Tem muita gente? Eu queria falar um negócio importante Pode falar Deixa eu ver quantas pessoas Sempre vão falar Tinta só pega de um lado Tinta pra cima Na primeira passou 1500 pessoas Na primeira passou 1500 Aparece tem setenta Mas não dá pra ver Setenta pessoas só? Ó Vai Ó 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 A Sirlene falou que está ficando maravilhoso Obrigado, Sirlene Tem que ficar, gente O objetivo é ficar lindo Surpreendente Toda vez que vocês forem fazer uma pintura Uma arte Vocês tem que dar o máximo de vocês E sempre surpreender O seu espectador Sempre Não pinte para pintar, não Pinte para surpreender É só assim que a gente consegue Superar nossos limites Pinta para surpreender Uma coisa que eu queria falar para vocês Estes aqui são uns toquezinhos De claros Isto Só assim um quadro está bonito Mas aí eu vou fazer Mais uma árvore aqui Pode? Janete Reis falou que está simplesmente divino Obrigado, Janete Aqui, vamos lá Eu vou fazer uma árvore aqui Só assim o quadro já poderia ir embora Mas não A gente precisa fazer mais coisas Aqui eu vou criar mais uma árvore Tá, Rafa? É Vou criar mais ou menos aqui Tá? Eu vou subir essa árvore lá Aqui, ó Nasce mais uma árvore A raiz dela Limpa o pincel Tinta só de um lado E dou pinceladas E dou pinceladas pequenas Tinta só de um lado Depois eu volto Depois eu volto Fazer com esse tronco Passando por cima dela Tá, gente? Queria fazer um pouquinho mais grossa Ó Ó Limpa o pincel Ó Ó Gente, o pincel só na pontinha dele Ó Ok? Ok Mais uma árvore aqui? Não Não Morreu Só essa aí, tá, gente? Agora Enfatizando a luminosidade dessa árvore Eu posso esperar secar um pouco E vou forçar a luminosidade dessa árvore aqui, ó Ó Bem de leve, ó A Maria Fernandes falou que ama seu trabalho Obrigado, Maria Fernandes Agradeço muito, viu? Muito Aí, a gente, ó E agora eu vou fazer A luz não tá vindo da direita pra esquerda? Agora eu posso fazer O que, gente? Uma sombra Tá? Só que essa sombra não pode ficar escurona Essa sombra Ela tem que Ter volume também, né? Ó E ela tem que ter volume E ela também tem que ter a textura do opesto Tá, gente? Ó Cês tão vendo aí? Tá, tá, mano Gente dando gostei aqui Lembrar o pessoal De compartilhar aqui Pra poder concorrer ao DVD do Maneco E aqui só o branco em excesso, tá, gente? É lógico Eu não vou poder detalhar igual eu gostaria, não Porque é o tempo, né? Já tem duas horas de live E o meu combinado era que Que fosse no máximo uma hora e meia Mas como que a gente define, né? É tão gostoso pintar Que isso não é trabalho Né, Raul? Zanetti Oliveira Falou que tá fantástico Obrigado Obrigado mesmo Pelo caro E aqui eu venho fazendo os galhos menores, gente Ó E agora vamos esperar secar um pouco Pra gente começar com as nossas veladuras Turma Todo mundo que tá aí Quantas pessoas? Não dá pra saber É, cês podem É Vai no banheiro Come um negocinho lá Na cozinha, né? Não, não come um negocinho no banheiro Come na cozinha É Enquanto isso Tá secando um pouquinho E eu vou continuar só tendo algumas pinceladinhas Poucas, né? Algumas pinceladinhas pequenininhas e tal Mas já tá secando, gente Ok? E a gente vai fazer uma veladura nesse quadro Vai ser a coisa mais doida É lógico, eu queria pôr umas folhas grossas aqui ainda No primeiro plano dessas árvores Tem que fazer umas folhas grossas E bem escuras Tá? Tá acabando, ó Maria Luisa Falou que tá espetacular, maneco Obrigado, Maria Luisa Tô gostando também, Maria Luisa Eu sou muito crítico com meus trabalhos Muitas vezes eu não gosto A Helena falou que daqui ela não sai Passa a me terminar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, eu tô chorando de emoção. É porque ele tá acostumado. Ele é assessor de comunicação. Ele é assessora Faustão, Xuxa. Agora, posso usar folhas grandes. Tá vendo, gente? Olha, Délia Mab falou magnífico. Obrigado. A Isabel Cristina já perguntou se você já decidiu qual cor que você vai fazer a veladura. Não decidi, você acredita? Não decidi até agora. Tá vendo, gente? Ó, são folhas maiores. São folhas de primeiro plano. Com a tinta mais aguada. E são folhas que estão aqui, né? No primeiro plano. Então, eu deixo elas bem escuras. Eu posso deixar um pouco mais claro também, se eu quiser. Vendo. Essa música tá legal, né? Música de suspense, gente. Tá vendo? São folhas grandes, ó. Se alguém quiser fazer uma pergunta aí, tô aqui, tá? Música de suspense, gente. Música de suspense, gente. A Helena Aparecida falou que tá belíssimo. Obrigado, Helena. Vamos trabalhar um pouco diferenciado, né, gente? Com tinta acrílica. Pessoas que têm preconceito com tinta acrílica, tá vendo que é possível pintar em acrílica. Gente, quem pinta a óleo, pinta tudo, tá? É só não ter medo. Música de suspense. Só vou vir fazendo alguns comentários aqui, ó. Tá? Esse lado aqui, ó. Aí já tem fim de, a gente se quiser acercar. Música de suspense. Cheguei a mais perto. Música de suspense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mar bravo. Enquanto isso, nós estamos enrolando para a tinta secar. A tinta está secando. Rosas. Texturas realistas. Onda na praia. Vida Marinha. Lá está normal. Hortências. Paisagem com riso. Se atingir a meta de mil compartilhamentos, nós vamos sortear um DVD deste e também revista. Nós vamos sortear esta revista aqui, ó. Ela saiu aqui com o Maneco Araújo. Toda revista com obras dele, ó. Eu não posso mostrar toda a revista, não. Porque senão, quem ganhar já vai ter visto a revista toda. Mas tem diversas revistas aqui, ó. Tudo com o Maneco, ó. Maneco, Maneco. Eles já saíram em diversas revistas. Então, se atingir mil compartilhamentos, nós vamos sortear um DVD e uma revista. Então, enquanto a tela vai secando, se você ainda não inscreveu no canal do Maneco, é só digitar lá, Maneco Araújo no YouTube. Toda semana, praticamente toda semana, tem vídeo novo, tem dicas, tem bastante coisa legal. É só você ativar o sininho lá que você vai ter todas as notificações de vídeo. Vai ter tudo lá no seu celular. E aqui é a meta, ó. Mil compartilhamentos. Se tiver mil compartilhamentos, nós vamos sortear o DVD e sortear a revista. Vai chegar aí na sua casa. Gente, vocês estão me ouvindo? Estou esperando secar um pouco. Vamos começar. Vou trocar a paleta também. Vamos começar a velar o quadro. Eu sei que muita gente deve estar assim. Ah, Maneco. Está bonito já. Mas isso é uma aula, gente, né? E eu posso velar... Minha paleta. Né? Isso aqui, gente, quando você só tomar leite, suquinho, encaixa... Aqui, ó. É ótimo, tá? Isso aqui a gente... Usa... Limpo. Eu vejo muita gente trabalhando na paleta assim, ó. Toda suja. Errado, tá? Por que que é errado? Gente, isso confunde o seu cérebro. Muita cor misturada. Levanta mais a perna. Mesmo seco, muita cor misturada. Isso não é legal. Porque confunde o seu cérebro. Para você ter uma pintura maravilhosa. Com as cores no lugar certo, etc. Luz e sombra. A tinta tem que estar limpa no lugar certo. Tá? Você nunca coloca tinta em cima de outra e vai pincelando. Não é assim. Até o modo que você pega a tinta na paleta. A leveza que você pega a tinta. Isso tudo influencia. Isso tudo é importante. Eu posso também velar esse quadro aqui. Eu posso velá-lo com um tom só. Eu posso usar, gente. Qualquer cor que eu quiser. Qualquer uma. Eu posso deixar esse quadro todo envelhecido. Em tom de sépia. Né? Eu posso colocar assim um 94 da cor fixa. Se ele é um amarelo meio amarrosado. Eu posso colocar todo azulado o quadro. Todo rosa. O interessante de você pintar preto e branco. É que você pode decidir a cor que você quiser do quadro depois. Isso é muito interessante. Porque luz e sombra eu já tenho. Luz e sombra eu já tenho. Eu não preciso se preocupar com a cor de luz ou a cor de sombra. Entendeu? Vai ser uma cor só. Eu aplico no quadro e já fica. Tá? Então agora eu estou em dúvida. O que que eu faço? Porque eu tenho mil opções ou um milhão de opções para me jogar aqui. Eu posso aplicar laranja ao fundo com amarelo. Mas aí eu tenho que pensar o seguinte. Se eu jogar em alaranjado. Eu estou falando que existe uma luz alaranjada aqui também. E aí eu tenho que aplicar a mesma luz. Não obrigado. Mas eu tenho que aplicar a mesma luz no meu chão. E na lateral das árvores. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar a colocar a tinta. Não sei que cor que eu vou colocar. Tá? Mas existem opções e opções. A Demira falou que você fazia de rosa. Hã? A Demira falou que você fazia de rosa. Ah, e falar fazer de rosa? Eu posso pintar também uma rosa em preta e branca. Tá? Eu posso fazer de rosa. Gente, a coisa mais linda. Pinta uma rosa preta e branca. E depois você escolhe a cor que essa rosa vai ficar. Você pode fazer a rosa com uma pétala azulada. indo para o roxo, indo para o rosa. Vocês podem brincar com a luz dessa sua rosa. Tá? Eu estou facilitando a pintura para você, viu? Eu quero ver pinturas novas aí. Vamos lá, Rafa? A Demira falou o quê? Para você fazer as veladuras rosa. Rosadas, né? Veladuras rosa. Eu poderia, Demira, pintar o quadro todo de rosa. Mas eu gosto tanto laranja, viu? Eu poderia pintar o quadro verde também. Mas você vai ver que não vai ficar feio, não. Eu vou colocar amarelo fluorescente. A Bia Moreira falou para você fazer cor de carne e cor fixa. Laranja. Cor de quê? Carne. Cor de carne. É, vai ficar mais ou menos sepiado, né, Bia? Mas eu vou fazer uma coisa mais papagaiada, viu, Bia? Eu poderia jogar até aquele... Bia, tem uma cor maravilhosa, que é a marrom de garança. Imagina esse quadro todo marrom de garança, hein? Que coisa mais linda. Mas eu vou fazer uma cor meio papagaiada só para mostrar, né? Verde fluorescente. Essas cores acendem no escuro. Me deu vontade também pintar tudo de verde, sabia? Deu vontade, mas eu não vou fazer não. Vamos lá. Então repete as cores aí que você vai usar. Gel. Espera aí. Eu vou repetir. Você pode mostrar aqui, se eu quiser. Está pegando. Dá? Dá para pegar? Tá. Gel, gente. Cor fixa. Cor fixa. Tá meio ideia, meio tempo. Meu gel da cor fixa acabou. Totalmente. Agora aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de laranja, amarelo e gel. Está vendo, ó? E gel. Ok? Vamos lá. Olha que lindo, gente. Gel. Um pouquinho de amarelo com laranja. Esfrego bem, ó. Vocês podem perceber que eu já consegui criar uma luminosidade alaranjada ali no fundo, olha. Está lá no fundo. Olha. Olha, gente. Olha que gostoso, ó. É uma mágica, né? Esfrego. A Maria está perguntando se agora é óleo ou se é acrílico. Agora é só óleo, gente. Só óleo. Um pouquinho de verde, ó. Tá? Olha lá, gente. Tão de verde. Eu não sei se no vídeo vocês conseguem enxergar. Consegue? Olha. Verde, um pouco de amarelo e gel. Ó. Verde, um pouco de amarelo e gel. Laranja, gel. Laranja, gel. Aí você pode deixar mais paradinha? Ó, ó, gente, ó. Eu escolho a intensidade do meu, da minha cor. Se eu não quiser que fique tão forte, eu limpo. A vantagem da veladura é essa, gente. Eu escolho, eu vou escolher, entendeu? A intensidade. Tá? Ó. Talvez no vídeo não apareça como está aqui para mim. Ó, ali ó. Posso deixar também o quadro a metade, a metade assim e a outra metade não. Um pouquinho de verde, ó. Eu escolhi pegar esse verde, tá, gente? Ó. Limpo o pincel. Limpa. Gel. Laranja com amarelo. Aplica aqui, ó. Isso. Pode deixar parar de garrafa. O pessoal já sabe. O pessoal vai ficar... O pessoal vai ficar meio tonto, né, gente? Ó, ó. Só esfregando, ó. E tá seco o meu fundo. Olha que legal. Só esfregando, ó. Meu fundo tá todo seco, ó. Se eu não gostar desse tom, eu tenho a opção de pegar um diluente e limpar a tela toda. Essa é a vantagem da veladura. Porque veladura, se você errou, você limpa. Entendeu? Você não pode ter medo. Não, mas... Você não pode ter medo porque eu posso limpar tudo. Vamos lá. Laranja, um pouco de amarelo. Ó, ó. Olha só como que eu deixei uma luz mais intensa aqui, ó. Posso jogar, ó. Se eu quiser deixar mais intensa, eu jogo, ó. E eu vou definindo o grau de cor que eu quero. Um pouco de verde, tá? Ah, eu não usei o azul, não, gente. Olha o azul aqui. Eu vou usar o azul e misturar com o verde também, pra dar uma sombra gostosa, ó. Azul e verde. Ó. Ó o verde, ó. A Arlete tá perguntando, tá pedindo pra você falar um pouco mais sobre o uso desse gel. O gel, ele serve só pra dar transparência, tá? Principalmente aqui nessa técnica que eu tô ensinando, ó. Que é da veladura. Mas o objetivo do gel é criar transparência, tá? Transparência na tinta. Então, eu tô usando o gel pra criar transparência. Às vezes você tem uma tinta, gente, que eu ensinei na aula passada, na outra live. Sobre as tintas cofix, né? E nós temos um grau de opacidade. Eu vou ensinar de novo. Tá dando pra encher a garrafa? Tá. Esse quadradinho aqui, gente, quando ele tá totalmente claro, a tinta é totalmente transparente, tá? Quando ele tá assim, ó, metade claro, metade escuro, é semi-transparente ou semi-opaca. Enquanto a tudo escuro, ela é totalmente opaca, tampa totalmente a tela. Só que a gente tem que saber, a gente tem que entender da tinta, pra gente pintar os efeitos. A gente consegue quando você conhece a tinta que você trabalha, tá? Nós temos o amarelo indiano, que vocês conhecem, ela é transparente. Aí tem gente que joga o amarelo indiano pra pintar e no tampa até ele fala que a tinta é ruim. É porque a pessoa não sabe usar. A Célia Maria tá perguntando se você pode vender essa aula pra ela via WhatsApp. Eu vou colocar essa aula, Célia, tá no YouTube gratuitamente. Pra que que eu vou vender pra você, Célia? A partir de segunda ou terça-feira, essa aula vai estar no YouTube. E quem quiser assistir, é só inscrever no canal que vai ter essa pintura totalmente grátis lá no YouTube. Grátis, tudo grátis. Ó, tá vendo, Célia? Olha que gostoso. Fica leve, não fica? Beleza, gente. Agora eu vou colocar aqui, ó. Então, olha esse fundo aqui. Eu vou falar novamente. Se eu quiser que fique muito forte, tá? Olha aqui, ó. Eu posso, ó. Forçar a barra aqui, ó. Ok? Ó. Eu posso deixar bem mais forte, ó. E eu escolho como que eu quero, tá? O grau de força, de intensidade da cor, tá? Beleza. Agora eu vou passar pra esse mato aqui, tá? Então, antes de passar pra esse mato, eu vou passar pra essa árvore aqui, ó. Olha, ó. Eu vou jogar o tom de laré e janela. Porque eu estou falando que a minha luz é uma luz mais alaranjada. Agora. A Ida tava com problema na conexão e agora ela conseguiu entrar no celular dela, no computador. E aí, ó. Mas é... Só dar um recadinho. Essa live vai estar no Facebook e vai estar no YouTube também. Quem quiser acompanhar completo. Porque muita gente tá entrando agora, perdeu o início. Então, vai ter o vídeo completo no YouTube e vai ter no Facebook também. É. Essa... Esse quadro aqui é... Foi feito todo em acrílica, tinta óleo... Tinta acrílica preta e branca. Só. Né? Como vocês estão vendo aqui ainda, ó. E agora eu estou fazendo aquela veladura, né? Com tinta fluorescente. Né? E agora eu estou mostrando, ó. Laranja, ó. Ó. E a tinta bem ralinha com gel. Tá vendo? Ó. Aí eu consigo buscar a luz do quadro. Estou agora dando uma sensação pra esse quadro aqui. Mas eu poderia fazer essa veladura a cor que eu quisesse. Tá, gente? Olha aí, ó. A Denise Tudo Novo falou que entrou agora, mas está adorando. Ô, obrigado. A Denise Tudo Novo? É. Isso, Denise. Obrigado, viu? Então, pessoal que está entrando agora, se quiser participar do sorteio, é só compartilhar. Se chegar a mil compartilhamentos, nós vamos sortear um DVD-aula e vamos sortear uma revista do Mané para o Araújo. Então, vamos compartilhar o máximo que vocês conseguirem. Quanto mais vezes você compartilhar, mais chances tem de ganhar. Então, vamos lá. Se até segunda-feira tiver mil compartilhamentos, nós vamos sortear o DVD. o DVD. Isso. Usando tinta agora florescente alaranjado, tá? Laranja. E eu estou velando com gel. gel. Gel e tinta florescente alaranjado, tá? Eu já tinha pintado o quadro com tinta acrílica, tá? E agora o quadro secou e eu estou velando, gente. Olha lá. Estou criando uma luz alaranjada, uma luz que vem daqui, ó. Olha. Eu poderia deixar o quadro só assim, gente. Fica a coisa mais linda também. Só sem terminar. Mas eu quero velar o quadro todo, tá? E aí? A Vanessa Queiroz pediu para você mandar um beijo para a filhinha dela. Ela chama... Ela não colocou o nome da filha dela. A Vanessa Queiroz pediu para você mandar um beijo. A filhinha é da Vanessa Queiroz. Um beijão. Você tem uma mãe artista, viu? Parabéns pela mamãe que você tem. A Vanessa, ela sempre faz umas lives maravilhosas pintando tecido. Quem puder seguir a Vanessa aí, dar o apoio para ela. Tá, gente? Gente, estou jogando aqui verde. Joguei um pouquinho de azul no verde, ó. Vanessa, parabéns sempre pelo seu trabalho. Um pouquinho de laranja também, ó. Então, se pode misturar às vezes as cores num gramado, tá? Em qualquer coisa. A questão toda, gente. Eu só falo uma coisa. Testa. Acredite. Faça. E não tenha medo. gel e laranja. Olha. Gel e laranja. Gel e laranja. E outra coisa. Ninguém fez alguma pergunta, mas eu vou falar. Se pode pintar depois da veladura? Se pode pintar depois da veladura? Lógico. Ó, 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 ó gente, ó. A Vanessa falou que a filha dela chama Ana Raíssa. Ah, Ana Raíssa. Que nome lindo, ó. Ó, Ana Raíssa. Ana Raíssa. Beijão pra você do tio. Ó, ó. A Aldemira falou que tá lindo, tá adorando sua aula. Obrigado, Ana Raíssa. Obrigado, Ana Raíssa. É o quadro. O quadro tá leve, tá suave, tá gostoso. Gente, o quadro tem que dar uma sensação gostosa. Você tem que ver o quadro e sentir uma harmonia de tom, tá? Eu coloquei aqui tons bem suaves. Eu não pesei nada, né? Eu não quero pesar o quadro. Então, ó. A Isabel Cristina falou que queria fazer essa pergunta se podia pintar por cima depois. Sim. Mas ela achou que ia ser uma pergunta idiota e ela não quis fazer a pergunta. Ó, gente, aprenda uma coisa. Não existe pergunta idiota. Existe resposta imbecil. Mas toda pergunta, ela tem, né, um propósito de conhecimento de cada um. Mas não existe isso, não. Pergunta. A Eliana tá falando que ela é alérgica à tinta óleo. Ótimo. Se ela pode fazer veladura com tinta acrílica. Pode. Pode fazer. Mas tem o médium acrílica, tá? Você pode fazer. Tá? Aqui, gente, ó. Vocês tão vendo esse cantinho aqui? Vocês tão enxergando? Dá pra enxergar? Dá pra ver tudo. Então, vocês viram aqui, ó. Né? A luz entrando, olha. Né? Os matos um pouquinho exediados. Mas se eu quiser manchar. Se eu quiser falar, não, não quero que fique verde. Eu quero jogar mais tons de laranja. Aqui, ó. Pode, ó. Entendeu? Gente, tudo pode, tá? Ah, eu quero forçar a cor, ó. Pode forçar a cor, ó. Mas se você achar que tá muito vibrante, tira um pouco. Ó. Eu falo que a pintura é igual a na televisão. Quando você tá... A sua televisão tá com muita... Muito contraste, você não pega e... Aqui, tá enxergando aqui? Dá pra enxergar aqui, sim? Dá. Você não pega o... Na minha época tinha uma televisão que tinha uns... Como que eu te falo? Como que eu te falo? Como que eu te falo aquele negócio, ó? Que a gente rodava assim. Ah, não sei. Não é da época do Rafa, não. Ah, a televisão tinha pra ser contraste ou não. Né? Então, a pintura é a mesma coisa. O contraste, eu consigo dominar ele com a tinta. Cor também. Foi o que eu falei. Eu posso deixar essa televisão em preta e branca. Ah, é fácil. É só limpar. Mas eu posso deixar ela acesa. As cores mais vibrantes. Olha. Olha. Eu posso fazer isso, ó. Olha. Deixar mais, ó. Mais forte, ó. E ir quebrando, ó. Tá? Ou eu posso tirar. Tiro. 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 A vantagem da veladora é essa. Eu domino do jeito que eu quero. Beleza, gente? Bora aqui. Tá? Vamos lá. Vamos estar aqui. Olha só que interessante. Eu joguei laranja desse lado aqui da árvore. Ó. A Eliane Nascimento falou que dá vontade de ficar aí dentro dessa tela. Vem pra cá, Eliane. Ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora, gente. Eu posso pegar o azul e colocar do outro lado. Azul fluorescente, ó. Esse quadro da pintar com a luz negra ele vai acender? Com a luz negra ele acende todo o quadro. Só que ele não acende com uma intensidade grande. Porque as tintas estão sendo só esfregadas. Aqui, gente. Ó. Azul, ó. 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 Eu vou jogar azul lá naquele lugar também. Ó o azul, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Tá? Ó. Isso aqui já é... Isso aqui já é... A tinta... Óleo. Tá, gente? Então... A Regina falou que não conseguiu encontrar esse gel. Se tem algum outro nome? Se tem alguma especificação? Não tem, não. É gel óleo. Tá? Não tem outro nome, não. Esse gel óleo, realmente, vocês têm que reclamar com a cor fixa, gente. Se ninguém reclamar, não vai ter jeito de conseguir na cidade de vocês. Porque isso depende do representante, depende das lojas. Vocês sabem por que vocês não conseguem achar? Tá aparecendo? Você sabe por que vocês não conseguem achar os produtos nas lojas? É porque não vende. A loja, ela não vai comprar um estoque porque não vende. E por que que não vende? Porque ninguém ensinou que tem como usar os produtos, como usar os tipos de pincéis, entendeu? Eu acho que precisa se investir mais os representantes, tá? Vocês aí fabricantes que estão me vendo. Não sei se está me vendo, mas eu sempre falei isto. Gente, invista nos professores. Invista em... Aulas explicando como funcionam os materiais. Porque assim, se não explicar, as pessoas não vão... Os fabricantes, né? Os donos de lojas não vão comprar. E a gente vai continuar com essa dificuldade de vender. Então... Vamos investir nos professores aí, por favor, tá? Aí, ó. Vamos lá, Rafa. Limpar. Então, vocês sentiram aí o tom azulado? Rafa, vamos aqui pro outro lado. Essa árvore aqui. Vamos limpar aqui um pouquinho. Tá vendo, gente? Eu posso limpar, se eu não estiver gostando, ó. Se eu achar que está muito forte, eu limpo. Ó, limpa. Aí o quadro está bem suave, né? É. Eu não sei aí, no monitor está mais suave do que aqui. Aqui, gente. Agora a gente vem jogando luminosidade também com a tinta fluorescente. Olha. Eu estou ensinando a trabalhar com a tinta fluorescente aqui para este determinado efeito. Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Pode usar o tom de sépia. Né? Não, certo não. Vocês podem usar o marrom de garança para o quadro todo. Pode usar noventa e quatro, que é a steel de gray pardo. Tá? Usar a cor que vocês quiserem, com gel. Não serve só para paisagem, não. Isso aqui serve para natureza morta, serve para florais, animais, mas pinta o urso todo preto e branco e depois vele ele. Né? Deixa eu fechar aqui mais aqui, ó. Ó. Tá vendo? Um pouco de azul aqui, ó. Cantinho. A Célia Maria falou que vai mandar uma calça nova para mim e eu mando essa tela para ela. Beleza, e eu? Ganho o quê? Só pode curtir, então. Só curte. Ó. Então. Limpo o pincel. Se eu quiser forçar algumas luminosidades, eu continuo forçando, tá gente? Ó. Nós devíamos ter tirado a foto do pardo antes e depois, né? Não tiramos. Ah, mas pelo vídeo dá para pegar. Fica bom não. Aí gente, olha só. Se eu pegar o azul e aplicar aqui, ó, também eu consigo efeitos, olha. Tá vendo? Então. Estamos já finalizando a obra. Tá? Mas aí agora, já finalizamos a obra. Ainda tem alguns detalhes para fazer, né gente? Mas eu espero ter ajudado. Deixa eu só ver lá também, ó. Aqui outra coisa, ó. Esqueci uma coisa, rápido. A sombra, vocês podem aplicar um pouquinho de azul em sombras, tá? Eu não apliquei aqui, ó. Eu não apliquei o azul que eu queria. É muito sutil. Eu acho que pelo monitor vocês não conseguem enxergar, não. Um pouquinho de azul. Na sombra e aqui, ó. Estão perguntando qual é o nome desse azul que você vai usar. É o azul fluorescente, tá? Todas as cores são fluorescentes. Ô Rafa, dá uma... Dá uma... Um zoom aqui para eles tentarem enxergar. Por favor. Por favor. Porque eu acho que... Talvez eles não vão conseguir captar. Aqui, ó. Isso. Deixa devagarzinho, Rafa. Isso. Passa bem devagarzinho. Aqui, ó. Passa bem devagarzinho. Aqui, ó. Aqui é o azul, gente, ó. Tá? Às vezes não dá para enxergar. Mas é isso aí. Depois com cuidado vocês fazem. Agora limpa o pincel. Ai. Isso aí eu estou limpando no lugar errado. Estou limpando a água. Não pode. Se limpe, isso aqui é no diluente, tá, gente? E aqui, ó. Isso, Rafa. E aí? Não pode. É aqui, ó. Um... Estreio de frente, o que mais tem? Uns detalhes, sabe? Um cara, um cara, um cara. E olha gente, que foi feito mais rápido esse quadro, se a gente fizer com dedicação, a gente consegue uma qualidade muito melhor. Despede o pessoal e vamos. Será que quer as pedidas? Obrigado, Rosi! Será que despedir o pessoal? Despedir agora. Tá bem. Senta ali. Tudo bem? Gente, quem ficou até agora? Foram duas horas e meia, né Rafa? Três horas. Nossa Senhora! Gente, três horas de live. Foi muito bom. Foi um prazer ensinar. Foi um prazer mostrar um pouquinho dessa técnica. Eu espero ter ajudado você a ver que existem técnicas diferentes e que podem ser usadas facilmente. essa técnica com acrílica no fundo, tinta preta e branca e depois tinta a óleo por cima com gel para criar veladuras. Vocês podem usar em todos os motivos que vocês quiserem, tá? Então, eu só tenho que agradecer. Por favor, peço novamente aí, para quem gostou, falar para as pessoas e me ajudar a criar essa rede de pessoas aí interessado em pintura, em arte em geral. E só tenho que agradecer a vocês. Curte a minha página. Segue. O que mais, Rafa? Seguir no Facebook. O Rafa. Inscrever no canal. Melhor. E acessar o site www.manecoraújo.com.br Ok. Então, gente, boa tarde e aproveita aí o sinal de semana maravilhoso, tá? E só tenho que agradecer mesmo. E fica com uma próxima live, que eu não sei quando vai ser, mas eu vou anunciar aí no Facebook, tá bom? Obrigado e entre em contato. Tchau. Tchau! Tchau! E aí